Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Neste programa que tem como convidados, nesta edição, o professor Rui Vicente Opperman, reitor da Universidade, a professora Jane Fraga Tutkian, vice-reitora, e a professora Naira Maria Balzaretti, da Física, né, professora? Professora Naira, presidente da Comissão Eleitoral Mista das Eleições para o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Consum e o CEP, as eleições que nós tivemos lá no início do ano o edital de lançamento das eleições, o processo iniciou ali no início de março, e tivemos, inclusive, o prazo para apresentação de candidaturas e depois o mundo todo mudou, né, quer dizer, nós mudamos tudo e, evidentemente, tivemos essa suspensão das atividades presenciais e, junto com isso, também a suspensão desses prazos, né, de inscrição e acho até que já deveríamos ter tido a... Não me lembro quais eram as datas, mas já estaria acontecendo por aí a própria eleição. Pergunto, professora Jane, é isso? Não sei se eu estou equivocado aqui nas datas, mas acredito que mais ou menos isso, né? A gente tinha o processo iniciado e agora vai ser tudo diferente, né? Exatamente. Nós tínhamos o processo iniciado e nós paramos o processo justamente no dia em que encerravam as inscrições e fizemos isso por conta da pandemia. Esses nossos conselhos superiores, eles são renovados de dois em dois anos, né? E nós temos, além dos membros natos, nós temos a eleição de representantes docentes e representantes técnicos. Os discentes fazem a sua própria, o seu próprio processo. Então, são 18 representantes docentes para o consumo e os seus suplentes e nove técnicos para o consumo. E para o CEP são sete docentes e sete técnicos com os seus suplentes. Nós teríamos, em abril, nós teríamos a eleição regularmente feita, como nós sempre fizemos. E talvez seja importante frisar aqui que a eleição para técnicos já era uma eleição virtual, né? Já era uma, não era uma eleição presencial, né? Era feita já através do portal. Quer dizer, nesse sentido, com a pandemia, nós não estamos inovando absolutamente nada. Suspendemos, então, como suspendemos todas as atividades presenciais, nós suspendemos as inscrições. E decidimos, já naquele momento, que quando nós retornássemos, embora não sabíamos, não soubéssemos quando nós retornaríamos, nós daríamos mais cinco dias para aquele que, eventualmente, não conseguiu se inscrever no prazo, ou que pensou melhor e teve vontade de se inscrever. Então, nesse meio tempo, houve a finalização dos mandatos dos atuais representantes. Então, a administração central viu por bem prorrogar esses mandatos. E foi o que foi feito. Saiu uma portaria prorrogando os mandatos. Entretanto, há questões outras envolvidas nisso, né? E essas questões dizem respeito ao fato, por exemplo, de que o mandato de um reitor ele inicia no momento em que sai publicado no diário oficial. Ali que inicia o mandato dele. E o prazo de quatro anos, ele não é prorrogável de maneira alguma. Bem, dentro desse raciocínio e da analogia que se pode fazer, eventualmente nós poderíamos ter atos do Consum ou do CEP que fossem taxados de ilegais, porque o mandato já havia terminado. Então, decidimos, a administração central decidiu fazer um novo edital. E, evidentemente, que agora o tempo é muito mais reduzido. Mas é um tempo muito bom para se fazer a eleição. Nós temos possibilidade de propaganda, nós temos possibilidade de debates entre eles, de conversa entre os candidatos a representantes. Então, a universidade, nesse sentido, junto com a comissão eleitoral, que é presidida pela professora Naira, tomou todas as medidas necessárias para que essa eleição transcorra dentro da normalidade. Ela será virtual, como ela sempre foi, mas colocamos, por exemplo, à disposição dos candidatos, as salas que eles têm no MCONF, para que eles possam chamar a comunidade, quem eles se interessarem para trocar algumas ideias. Então, a gente tomou todas as providências, todos os cuidados, melhor do que eu, vai falar sobre isso a professora Naira, de tal forma que nós estamos, então, terminado o prazo na sexta-feira, o prazo de inscrição, nós estamos, então, já em pleno processo eleitoral. Pois é, professora Naira, a professora Jane estava falando agora que os candidatos que se apresentaram, que estão se apresentando, vão ter à disposição salas até de webconferência no nosso espaço MCONF, uma coisa que acho que nunca aconteceu antes, mas eu lembro de outras eleições, a gente até recebia também, de forma virtual, alguma mensagem, um e-mail, um WhatsApp de colegas que, ó, estou me colocando aí como candidato e tal, mas também a gente se acostumava a receber os colegas no local de trabalho, né? De vez em quando vem um colega de, ó, estou me candidatando aí, essa aqui é a minha plataforma e tal, isso aí a gente não vai ter como ter dessa vez, né? Como é que a comissão eleitoral estabeleceu, né? Exatamente o que vai ser possível, o que não vai ser possível, e também esse prazo, por que foi estabelecido agora, esta semana, digamos, a mais de prazo, um novo prazo para a inscrição, na verdade, né? Perfeito. Então, o ofício da comissão suspendendo as eleições foi no dia 20 de março, né? Foi o último dia para as inscrições das chapas, até o momento havia 68 chapas inscritas já, né? E, em ponderação, juntamente com a administração central, em função da pandemia, a comissão achou por bem suspender as eleições, e naquele ofício de 20 de março, já constava que haveria o prazo adicional de cinco dias para outras inscrições, porque a gente estava no início da pandemia, né? Então, eventualmente, alguém poderia ter sido prejudicado para fazer a inscrição no último dia, em função disso, e a comissão, na época, decidiu dar esses cinco dias a mais. Só lembrando, desculpa, professor, nós estávamos ali já com, acho que, três dias de atividades presenciais suspensas, né? Exatamente. Mas 68 chapas se inscreveram, e, na montagem dessas chapas, sem dúvida, o contato presencial ajuda muito, porque é conveniente ter candidatos de diferentes unidades, precisa de um certo contato. Não é impeditivo, mas facilita. Então, é um processo híbrido. Houve uma semana de inscrições presenciais, eventualmente já havia a suspensão, mas ainda estava no início. As eleições deveriam estar encerradas já no dia 7 de maio, que é quando venceu o mandato original dos atuais representantes. Na época, a gente pensou que até final de abril tudo estaria regularizado, e a gente poderia, eventualmente, continuar as eleições antes de expirar o prazo dos atuais representantes. Isso não se concretizou, e a situação ficou cada vez menos previsível. A portaria última do reitor possibilita, autoriza as reuniões do consumo, inclusive deliberações oficiais desses conselhos superiores. E é impressionante a importância que os servidores e os docentes dão para as suas representações nos conselhos superiores, o que é natural. O fato de haver 68 chapas inscritas para ocupar essas posições indica que há muita gente interessada em ocupar esses conselhos superiores, que é um direito de todos. Como as reuniões voltaram a acontecer normalmente, a comissão... Todos os argumentos do ofício do dia 20 continuam válidos. Não vai ser possível fazer a campanha presencial, que é tão rica para todos, e é fundamental, é o jeito que a gente sabe fazer as coisas. Não vai ser possível, e não vai ser possível por um bom tempo ainda. E a parte de alguns servidores e professores não terem computador ou acesso à internet para realizar a eleição que já era eletrônica. Isso é um dificultador. Eventualmente, pessoas não têm acesso ao computador para fazer a eleição. Então, esses são os dois pontos nevrálgicos que deixou a própria comissão bastante apreensiva. O que fazia? Mantemos os mandatos por um tempo indeterminado ou recomeçamos as eleições e depois de bastante refletirmos sobre o assunto, consideramos que o mais normal, entre aspas, nessa situação, o mais natural seria continuar com as eleições, sim. Como é que fica a campanha corpo a corpo? Ela não fica, não tem como ela ser realizada. Por outro lado, a gente está, junto com a SECOM, procurando disponibilizar um espaço na página do Consum, onde todas as chapas poderiam colocar o seu material, a sua plataforma. Então, eu acredito que, eventualmente, possa ser até a eleição mais aberta, onde todos terão acesso a todas as informações de todas as chapas na mesma vitrine. Porque numa comunidade de 5 mil pessoas é impossível você fazer o corpo a corpo com todo mundo, você fica no seu nicho. Mas se tiver uma vitrine para todas as chapas, eu imagino que seja a mais transparente possível e quem participar da eleição como votante, como eleitor, vai ter condições de comparar as plataformas de todos. Eu acho que até pode ser uma reeleição melhor e pode ser um modelo a ser seguido. Mesmo que volte a campanha presencial, essa vitrine comum a todos, eu acho fundamental, até pela transparência, porque a gente não se conhece. É impossível conhecer todo mundo na universidade, tanto docentes quanto técnicos, os administrativos. Então, o problema da campanha não tem solução, não tem como fazer. E a gente não sabe por quanto tempo teria que esperar. Então, vamos fazer a eleição, certo? E a parte dos computadores, a comissão, então, ficou responsável de, em cada campo, em cada campus da universidade, colocar à disposição um computador com medidas de segurança, álcool gel, para limpar as mãos e o teclado depois de cada eleição, algo parecido, isso a gente vai trabalhar no assunto, para disponibilizar um computador para aqueles que eventualmente não têm acesso para participar da eleição. Então, os nossos gargalos seriam esses, a campanha presencial, que não tem solução, e o computador, que tem solução, e será possível fazer um atendimento, né, dentro das medidas de prevenção ao novo coronavírus. Isso vai permitir que a gente dê andamento aos processos normais, naturais da universidade, né, e renovação dos conselhos superiores, que é fundamental para uma série de próximas etapas que estão por aí, e a gente tem que continuar para frente, né, a gente tem que continuar agindo da maneira possível, segura, e a comissão entendeu que é possível sim, é possível fazer, vai faltar só o corpo a corpo, mas eu acredito que a vitrine pode ser até mais eficiente, mais transparente para todos, e aí vai ser a mesma para todo mundo, ninguém vai ter uma desvantagem ou não em função disso, e já estão todos cientes disso desde março, que eles são candidatos, eventualmente tiveram todo esse tempo para trabalhar, seus contatos, redes sociais, etc. não compete à comissão eleitoral a campanha em si, né, então isso é de cada chapa, mas o que a gente está trabalhando é junto com a SECOM para disponibilizar essa vitrine comum a todas as chapas. Eu acho que era isso que eu tinha para complementar das informações que a professora Jane comentou. Professora Naira, só uma informação, as eleições em si ficaram para início de junho, Daniel, né? 13 e 4 de junho, isso. A homologação das inscrições será divulgada no dia 25, na próxima segunda-feira, as inscrições vão até essa sexta, a comissão vai terminar a análise, no dia 25, segunda-feira, já será divulgada a relação das candidaturas homologadas, e a eleição, então, fica dia 13 e 4 de junho, pelo portal, como sempre foi feito, e eventualmente no computador físico em cada campus da universidade para não prejudicar ninguém. Portanto, em outros programas, aí a gente abordou, programa passado, a gente abordou, por exemplo, e em várias ocasiões, todos os trabalhos que estão sendo feitos na universidade para preparar uma futura volta às atividades presidenciais, e cada vez mais a gente se dando conta de que não haverá algo do tipo, termina num dia a suspensão de atividades, no outro dia está tudo como era antes, vai ser uma coisa aos poucos, por setores, talvez, ainda não sabemos também, concluímos que não sabemos ainda, que estamos trabalhando nisso, e, professor Rui, esse processo aí da eleição dos conselhos superiores da universidade, assim como diversos processos, acaba que eles estão sendo aos poucos retomados, né, professor, várias atividades, nós vamos entrar, vamos terminar maio agora, que por enquanto temos o prazo aquele 31 de maio para a suspensão das atividades presidenciais, pelo menos completamente, e já vamos entrar junho com processos aí como este, da eleição dos conselhos, de uma forma ou de outra, de forma diferente, mas acontecendo, né. Pois então, André, eu penso que nós já estamos vivendo um processo diferenciado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um dos aspectos mais importantes que foram tomados agora, recentemente, a professora Naira lembra muito bem, foi a decisão do CEP, do Consum, de legitimar para as reuniões virtuais a possibilidade de deliberação. deliberação virtual é algo que nós nunca tivemos na universidade, já é uma nova realidade para a universidade, e ela vem exatamente para permitir que a universidade retome as suas iniciativas, ainda que de forma gradativa e virtualmente. Eu acho que esse é o aspecto que, primeiro, a ser considerado. O segundo aspecto importante é que nós estamos aprendendo a conviver com os meios virtuais de comunicação, de relacionamento, de gestão, de administração, enfim. E esse aspecto que também foi lembrado de que a forma como nós vamos proceder a campanha para os representantes docentes e técnicos administrativos é uma forma também nova. Ainda que o processo de votação seja o mesmo, ele sempre foi virtual, a campanha em si também vai depender dessa rede de comunicação que está estabelecida por conta do coronavírus e que nós estamos aprendendo que ela veio como um instrumento importante nesse momento essencial, mas certamente no futuro importante que não poderá ser descartado por qualidades como essa lembrada, a da participação plena de todos em processos como é o processo eleitoral agora existente. eu acho que esse é um aspecto muito relevante, eu tenho participado de reuniões do CEP, do CONSUM, reuniões para os diretores e a participação nestas reuniões é muito maior do que era quando era presencialmente, porque as pessoas estão podendo participar em diferentes circunstâncias sem ter que abandonar o seu trabalho ou coisa do gênero, então esse aspecto também é muito importante, a eleição virtual ela é uma eleição que democratiza a participação na medida em que ela permite que todos participem, que todos tenham voz, que todos tenham a oportunidade de ir na página da universidade e ver os candidatos, e eu já digo para todos, a página da universidade é onde estará o candidato real, no mundo de fake news, no mundo de inverdades virtuais, cuidado com falsas propagandas, se você realmente quiser saber quem são os candidatos, vá para a página da URGS porque lá estará a informação oficial colocada por cada candidato, você vai ter a oportunidade de fazer a melhor opção possível, e claro, isso tudo tem a ver com o funcionamento da universidade, a universidade precisa continuar funcionando, seus conselhos superiores precisam continuar funcionando, porque nós estamos aí próximos a tomar uma nova decisão sobre o que é e como é que nós vamos fazer a partir do dia 31 de maio, já temos uma reunião com o nosso comitê de enfrentamento, precisamos fazer as considerações epidemiológicas, as considerações em relação à questão do governo de estado, do governo municipal, porque nós temos a partir de junho grandes assuntos a serem tratados, inclusive, por exemplo, a eleição para reitor e vice-reitora. Muito bem, seguimos, portanto, acompanhando, talvez no próximo programa, no outro, inclusive teremos aí já alguma decisão tomada, quem sabe sobre junho, porque já temos aí mais alguns dias, já estamos no final desse atual prazo nosso aí de suspensão das atividades presidenciais. Por enquanto, então, seguimos acompanhando este processo agora, que é o da eleição para os representantes nos conselhos superiores da universidade. Obrigado, professora Jane Fraga Tutikian, professor Rui Vicente Opperman, professora Naira Balzaretti, presidente da Comissão Eleitoral Mista das Eleições do Consum e do CEP. Diálogos URGS teve produção e apresentação de André Grassi, com apoio das estruturas da Rádio da Universidade, da URGS TV, da Secretaria de Comunicação da URGS e também do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Não tratamos aqui, nesta edição, das ações que continuam da Universidade de combate ao novo coronavírus, a pandemia, mas eu lembro novamente aí o site urgs.br barra coronavírus, onde está ali tudo o que a Universidade está fazendo nesse sentido. Até a próxima edição.